E aí pessoal, tranquilo? Hoje gostaria de mostrar aqui para vocês, passar aqui uma dica super legal, uma dica muito boa, para quem, para aquelas pessoas, assim como eu, que não gostam muito de estar digitando, de estar escrevendo seus artigos, eu tenho um site e a verdade seja dita, eu não gosto muito de escrever, eu não curto muito estar escrevendo. E pesquisando na internet, acabei descobrindo uma solução para pessoas como eu, que não gostam muito de estar digitando. Uma alternativa muito boa é escrever através do reconhecimento de voz, você vai falando no microfone e o texto vai sendo escrito em uma planilha. E onde você pode fazer isso? Você pode utilizar isso, essa alternativa, esse modo, no Google Document, documentos do Google. Ok? Você digita aí, documentos do Google, é preciso ter uma conta no Google, um Gmail, para que você possa ter essa alternativa. Você digita documentos do Google, assim como eu digitei, clica na primeira opção, aí vai abrir essa tela aqui do Google e para documentos do Google. E você escolhe iniciar um novo documento, uma página em branco. Essa página em branco do Google, é aqui que você vai, normalmente a gente digita no teclado, é a forma normal de escrever um texto. Mas aqui no Google Documento tem uma alternativa, tem uma forma incrível, sabe? O Google está de parabéns, porque está me ajudando muito. Você vem aqui em ferramentas e você digita aqui, você seleciona essa opção, digitação por voz. Você habilita essa opção, e tudo que você falar, a partir de agora, o texto que você falar, você pode usar um vídeo do YouTube, por exemplo, para criar um artigo. É muito mais fácil criar um artigo aqui falando, do que, muito mais rápido também, do que digitando. E é uma ótima opção, porque não gosta de digitar assim como eu. É uma opção maravilhosa. Para habilitar, é só clicar aqui nesse microfonezinho, e você vai perceber que tudo que eu falar vai ser digitado aqui. Ok? Deixa eu habilitar aqui. Já está reconhecendo tudo que eu falo. Deixa eu apagar aqui. Vou dar um exemplo. Oi, tudo bem? Se você está vendo esse vídeo, é porque quer saber mais sobre como digitar, sobre como digitar, como escrever um artigo, sem precisar digitar. Você viu? Deixa eu desabilitar aqui. Ele acaba escrevendo... Às vezes tem umas falhas aqui. Oi, tudo bem? Se você está vendo esse vídeo, é porque quer saber mais sobre como digitar, como escrever um artigo, sem precisar digitar. Você viu? Ele acaba tendo uns erros aqui, porque também vai depender muito do seu microfone, da captação de áudio. algumas palavras, ele troca as palavras, mas mesmo assim, ajuda muito. Você vai corrigindo, colocando vírgula, colocando parágrafos, e vai falando, e o sistema, aqui do documento do Google, vai escrevendo para você o que você está falando. é uma... Essa é uma alternativa incrível aqui, para quem não curte muito, está digitando. É muito bom, muito bom mesmo. Outra coisa, uma coisa que você pode fazer, é abrir... abrir a... o Word, e tudo que for digitado aqui, você copia, e vai colando no Word, e fazendo a edição do seu artigo. Digitar mil, pode ter certeza de uma coisa. Digitar mil palavras aqui, é... falando, é muito mais rápido, do que você, é... está digitando no teclado. Falando, é... falando o que você quer, e... para criar seu artigo, é... falando em um... digitação através de áudio, é muito, muito mais rápido, e... vai te ajudar aí muito, a produzir mais conteúdo, com mais facilidade, é... e bem mais rápido. Beleza? Esse é um vídeo, é... rápido aqui, foi uma... foi uma... uma forma, que eu encontrei, para escrever meus artigos, não é? e... está me ajudando muito, muito, muito mesmo. E... é de graça, né? Uma coisa melhor ainda, é que é de graça, é uma alternativa boa, muito, muito legal, e... é de graça, o Google te oferece, aqui de graça, que aliás, o Google tem muitas ferramentas aí, que ajudam muita gente. Só que essa eu não conhecia, vim conhecer, é... de uns dias para cá, e resolvi fazer esse vídeo aqui, para mostrar para vocês, o quanto essa ferramenta é boa, e... que pode te ajudar muito, muito mesmo, na criação aí, dos seus artigos, dos seus sites, mini-sites, ou qualquer outra, qualquer... outro site, que você deseja. Ok? Vídeo rapidinho aí, só para mostrar para vocês, é... mostrar para vocês um pouco, sobre... essa... essa forma que eu encontrei, de criar meus artigos, sem precisar, estar digitando, aqui no Google, aqui no... é... no computador, através da voz, você cria seus artigos, só basta ter um microfone, ok? Então, obrigado aí, por ter assistido o nosso vídeo, se gostou, dê um curtir aí, nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, beleza? Obrigadão, até a próxima. Tchau, tchau, Obrigado.